Cerca de 70 milhões de animais devem ser vacinados contra a febre afetosa até o fim deste mês. Bovinos e bubalinos com até dois anos de idade precisam ser imunizados conforme o calendário nacional de vacinação na maioria dos estados. A vacina é importante para manter o status do Brasil como país livre da febre afetosa. Mais informações no site do Ministério da Agricultura ou no órgão de defesa sanitária animal de cada estado.